Pessoal, há três dias, uma máquina como essa, olha só, ela atrapalha o trânsito em pleno anel viário, ali na altura próximo à BR-153. Camila Rodrigues, ela que tá lá no local, como é que é a situação aí? O povo vai tirar esse negócio daí ou não? Pois é, Branquinho, a gente ainda não tem essa previsão de quando será retirado. Bom dia pra você, aliás, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Gente, essa colheitadeira aqui de soja, como você disse, caiu dessa carreta que faz o transporte, da carreta-prancha, como é chamada, na tarde da última segunda-feira, no dia do feriado. E tá até hoje desse jeito aqui, ó, ela tá interditando, né, parte aqui do anel viário em Aparecida de Goiânia. Nós estamos, inclusive, bem pertinho aqui, ó, do viaduto da BR-153. Agora o trânsito, ele flui com mais tranquilidade, de uma forma mais lenta também, né, em alguns períodos do dia aí, de forma mais lenta. Mas, neste momento, tá bem tranquilo, não está formando congestionamento, como a gente percebeu aí no primeiro dia, né, e também ontem, que um grande congestionamento acabou se formando aqui. Os cones aqui, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, mesmo que não seja a responsabilidade deles, deu um apoio aqui com os cones, o pessoal do DENIT também. Então, a gente tá vendo o trânsito fluir, de uma certa forma, mais tranquilo aqui neste momento. E aí eu tô com o motorista aqui, que é o Gilvan Santos, que é o motorista dessa carreta-prancha, que fazia justamente o transporte dessa colheitadeira, né, a outra parte da colheitadeira continua em cima da carreta, só a parte da cabine mesmo que se desprendeu. E aí, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que que aconteceu. O senhor fazia a curva aqui, né, essa rotatória pra justamente entrar aqui. Quando isso tudo aconteceu, o senhor foi fechado por um carro? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, é, eu fui fazer a rotatória aqui, né, daí entrou um pávio na minha esquerda, me fechando, aí por causa disso eu tive que jogar pra direita pra não dar um acidente mais grave, né, ele tava com a família, tudo dentro do carro dele. E aí pra mim, eu joguei pra direita, aí a parte de trás da carreta subiu no meio fio ali, né, no barranco ali, aí levantou a prancha, aí a máquina veio deslocar de cima, né, e caiu. E nós queríamos uma explicação, porque que tá demorando tanto assim, o pessoal passa aqui, fica xingando todo mundo. Hoje mesmo cedo, passou um cara aqui, falou que vai tocar fogo na máquina já, que já demorou muito, já era pra ter tirado esse trem da pista, entendeu? E o pessoal passa xingando todo mundo, fala que já era pra ter tirado isso aqui, então... O que a seguradora dá de resposta pra vocês, quando vocês falam, quando vocês relatam isso? Porque pra tirar aqui, Branquinho, precisa de um guincho, de um guindaste, na verdade, né, porque é uma cabine muito pesada, lembrando que esse maquinário agrícola é avaliado em mais de 2 milhões de reais, o que que eles dão pra você de parecer, assim, sobre quando poderá fazer a retirada? Ah, tinha um rapaz da seguradora ontem, que até hoje ele não veio aqui ainda, né, mas eu vinguei pra ele agora, ele disse que tá esperando a seguradora liberar, né? Aí ontem veio uns 10 caras aqui já fazer cotação dessas empresas que mexem com esses guindastes, negócio de preço, essas coisas, fazer orçamento, né? Enquanto isso, o senhor tá dormindo no caminhão, teve que chamar, inclusive a seguradora, Branquinho, tá pagando o pessoal pra vigiar, porque como é um maquinário muito caro, as pessoas acabam, né, podendo furtar aí essas peças, então o senhor teve que mudar um pouco da vida do senhor por causa disso? Isso, inclusive essa noite já veio gente aqui, por trás aqui, quando chegou, viu a gente, chegou, viu a gente, saiu correndo, né? Então essa parte aí já é muito perigosa, a gente tá arriscando a vida aqui por causa disso aqui. Então tem dois meninos aqui, os meninos estão com duas noites sem dormir e a gente tá correndo um risco aqui, né? No meio da BR aqui, então nós queremos uma resposta disso aí, o mais rápido possível, né? A gente tá cansando já. Gilvão, muito obrigada, viu, Gilvão que é motorista há mais de 10 anos, o Branquinho, e ele trabalha justamente com essa carreta prancha, transportando o maquinário agrícola, já é experiente, inclusive passa muito por aqui. Ele tava, saiu da Bahia, tinha como destino Mato Grosso, e aí, agora eles querem uma resposta. A gente tentou entrar em contato com a seguradora pra eles darem um parecer pra gente, né, sobre quando que isso pode acontecer, eles ainda não retornaram às nossas ligações, e por enquanto é isso, né, o motorista, ele se desdobra, tem que dormir aqui, eu acabei de ver que eles pedem o almoço pra eles comerem aqui também, ou seja, eles tiveram que mudar a vida inteira deles, né, Gilvão, justamente por conta disso. Isso, aqui, ó, não tem nada aqui, não tem um banheiro, não tem nada aqui, então é difícil acesso pra gente sobreviver aqui. Aqui é muito perigoso, muito complicado essa área aqui. Ou seja, não tem nem suporte, viu, Gilvão? Obrigada, a gente continua, né, Branquinho, cobrando aí da seguradora pra quê? Primeiro colocar esse funcionário, né, que foi um acidente o que aconteceu, num hotel, pra que ele tenha um mínimo de conforto e de descanso também, porque ficar nesse sol aqui não é fácil, e também que providencie, né, a gente ouviu aí o Gilvão falando que eles estão fazendo uma cotação, ou seja, orçamento aí com várias empresas de guindaste pra ver o que é mais fácil pra eles fazerem essa retirada aqui, porque realmente é uma retirada bem complexa, e eles já informaram que pra fazer essa retirada tem que travar o trânsito todo aqui no anel viário, em Aparecida de Goiânia. O espaço segue aberto também pra que eles possam se pronunciar. Volto com você, Branquinho. É que seja feito logo, né, Camila? E coitado do carreteiro, veio lá da Bahia, sentido Mato Grosso, e aí agora tem que ficar aí e tudo, ainda passa gente aí, depois o pessoal sai pesquisa aí falando que o goiano, o goianiense é mal educado, o povo acha ruim, ainda passa aí, vem ficar falando negócio pro cara, aí não dá, né? E o tal do rato, do ladrão, porqueira, teve gente querendo ir aí à noite ainda pra furtar? Pelo amor de Deus, é cada uma. Muito obrigado, Camila Rodrigues.